O amanhã não é garantido pra ninguém E o presente desvanece no segundo Vamos fazer de conta que é o último beijo Hoje vê-lo a passar e não aceito Que não me dei a ti em cada mil segundos Hoje dou-te a luz que vive no meu peito Só temos uma vida para aprender Que no fim só tem quem já não tem Eu não sei se amanhã vai estar aqui pra mim Ou se eu vou estar aqui pra ti Hoje dou-te tudo, tudo Como se te fosse perder Não sei se amanhã vai estar aqui pra mim Ou se eu vou estar aqui pra ti Hoje dou-te tudo, tudo Como se te fosse perder Hoje sei que não existe o amor perfeito Mas contigo eu sinto que já tenho tudo Olho para ti e vejo o primeiro beijo É que eu não te posso perder Sem antes de te dizer Que és tudo o que eu quero Para poder viver E não preciso de mais nada, nada, nada Por isso vou dar-te tudo, tudo, tudo Só temos uma vida para aprender Só temos uma vida para aprender Só faz falta quem te quer bem Eu não sei se amanhã vai estar aqui pra mim Ou se eu vou estar aqui pra ti Hoje dou-te tudo, tudo Como se te fosse perder Não sei se amanhã vai estar aqui pra mim Ou se eu vou estar aqui pra ti Hoje dou-te tudo, tudo Como se te fosse perder Tudo 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 Como se te fosse perder Tudo 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 Obrigado.